O que para você faz um bom técnico? E eu tenho outra depois. Eu acho que o técnico hoje em dia tem que ser um grande gestor de pessoas. E ele tem que ser humano, eu acho. Essa parte humana é muito séria para mim. A gente está num mundo extremamente acelerado. As pessoas são hiperestimuladas. As doenças de ordem mental são cada vez mais comuns. Eu passei por algumas situações recentemente com os jogadores com síndrome do pânico. Está rolando isso agora? É muito sério. É muito sério. Então, se você achar que o cara é uma máquina e o cara tem que jogar e fim de papo, você está ferrado. Você tem que acolher mesmo. Eu entendo o investimento do time, etc. Mas são pessoas e a pessoa está acima do resultado. Para mim, não tem esse negócio. Então, a pessoa tem que ter esse lado humano. Cada vez mais o líder que não se atentar a isso, ele vai ter problema. Até porque eu acho que essa questão dessa energia entre técnico e jogador, comandante e comandado, líder e liderado. Eu acho que eu gosto de trabalhar muito no sistema horizontalizado. Acho que todo mundo tem que ter voz. A decisão tem que ser minha, porque é o meu cargo, é a minha função. Mas escutar quem está em volta, escutar quem está na linha de frente, escutar quem está passando os problemas, acho que é muito importante. Então, eu acho que o bom técnico hoje em dia tem que ter isso aí. E antigamente, você geria jogadores só. Hoje em dia, não. Você tem que gerir jogadores e comissão técnica. Porque tem uma coisa que é muito... Não tem como você fugir disso. Hoje em dia, se fala muito em intensidade. Ah, o time tem que ser intenso. Só que intensidade e volume, eles são inversamente profissionais. Você tem volume, você não tem intensidade. Então, o que acontece? Então, você tem uma equipe interdisciplinar, eu diria hoje, nem múltiplo, inter. Onde tem um fisioterapeuta que tem o trabalho dele, tem o paradofísico que tem o trabalho dele, tem o maçoterapeuta que tem o trabalho dele, tem o outro que tem o trabalho dele, tem a psicóloga que tem o trabalho dele. E vai, 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 vai. E você fala assim, ah, então beleza, cada um dá um treino. A gente não sai nunca da quadra. A gente vai ficar o dia inteiro no clube. Então, na verdade, você tem que saber gerir, atender todas essas demandas em um treino. Então, para isso, você tem que gerir esse grupo, porque vai mexer no ego também. Vai mexer na vaidade. Ah, mas eu queria não. Então, você também atender isso em pró do time, e aí que tá, é em pró do time, não é em pró do ego do fisioterapeuta, do ego do preparador físico, do ego do fulanão. É o que é bom para o time nessa situação. Ou do ego da psicóloga, que ela quer 10 horas para ela, não tem 10 horas para você. Então, a gente tem que arrumar uma solução. E aí, é muito momento, muito em cada um, cada projeto, cada situação, que atenda todas essas coisas para que surta um bom efeito no seu time. A gente não pode abrir mão. É importante? É. É importante isso aqui? Então, como é que a gente vai fazer essa receita para que cada um na sua área possa contribuir para um todo, né? Então, assim, você é uma unidade de um todo, não um todo de uma unidade. Você tem que ter essa noção. E aí, você mexe com o ego, mexe com vaidade, mexe com reconhecimento. Todo mundo quer reconhecimento. Claro. Vamos ser hipócritas. Todo mundo quer reconhecimento de trabalho. E aí, cabe ao técnico também gerir isso. Então, não é só o jogador mais. É jogador e comissão técnico. É, galera.